Olá, graça e paz, o amor de Jesus sejam multiplicadas na tua vida, que o amor e a misericórdia de Deus possam envolver a sua vida. Estamos no ar mais uma vez com o programa Palavras de Fé, trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, de alegria, para inspirar a tua vida e encher o seu coração do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Sejam todos bem-vindos, compartilhem esse vídeo, nós te pedimos que você possa compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas e tocadas pelo amor e a misericórdia do Senhor. Desde já, deixe seu pedido de oração, deixe seu comentário, participe deste vídeo, que na medida do possível nós estaremos lhe atendendo, com certeza estaremos orando por você, para que Deus derrame graça, misericórdia, paz, prosperidade e bênçãos sobre a tua vida. A nossa oração é que o melhor de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, que este evangelho de amor, aceitação, paz, bondade esteja contigo, na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, que o reino de Deus possa invadir você, a sua casa, a sua família, trazendo alegria. A palavra de Deus diz que o evangelho de Deus, o amor de Jesus, ele nos enche de alegria, e uma alegria que nós não conseguimos nem imaginar, ela vai além do entendimento humano. Então, uma alegria sobrenatural, uma alegria que vai te fazer pleno, plena em tudo. Olá, graça e paz, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, Rodrigo Oliveira. Queremos cumprimentar aqui o nosso irmão Kleber Victorino, que está nos assistindo, também o Heraldo Germano, a Débora também está nos assistindo, o Eliton, o Luiz Felipe, o Adilson, a Eliana também está nos assistindo, o programa Palavra de Fé, o Eric Gomes, Jefferson Borges, Jociel Ferreira, Edilei Machado, Elizabeth Potter e o Fábio também está nos assistindo. Daqui a pouco, então, eu já falo mais alguns nomezinhos do pessoal que está acompanhando essa live. Amém. Isso, continue participando, continue interagindo conosco, deixe seu olá, seu pedido de oração. É muito importante para nós, você participar conosco, nós vermos a sua interação conosco, e sabermos que nós estamos, de alguma forma, trazendo edificação, uma palavra de esperança para você. Então, você é amado por Deus, o Senhor te ama, Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia, para nos dar vida, vida plena. Então, não importando a sua orientação sexual, não importando aquilo que você fez, aquilo que aconteceu na sua vida, você é aceito e você é amado. Quem sabe até hoje você nunca foi amado, quem sabe você foi desprezado pela sociedade, pela sua família, pelos seus amigos, quem sabe você já se decepcionou tanto nessa vida. Mas eu quero te apresentar um amor que te aceita da forma que você é, porque Ele diz, vinde a mim como você está. E Ele diz, eu vou tirar esse fardo pesado, aquelas coisas que te fazem triste, que te deixam incompleto, que te fazem sentir um vazio no coração. Ele diz, eu vou tirar isso de você, eu vou colocar em você o meu jugo, que é suave, que é bom. Eu sou manso e humilde de espírito. Então, Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer andar conosco, alguém que é manso e humilde de espírito. Alguém que nos acrescenta coisas boas. E é este o nosso amado. Então, não importa a sua condição. Ele diz, eu amo você, eu quero você, eu quero transformar a tua vida, eu quero te abençoar, não importando a tua condição, não importando nada. Eu te escolhi neste tempo para viver o melhor. Jesus é este amigo de quem eu estou falando. Jesus, o amado da nossa alma. É por Ele, é para Ele e é com Ele que nós estamos fazendo este programa. É Ele que nos motiva a estarmos aqui, falando do amor. E não é de algo que nós não conhecemos, não é algo de que nós não sabemos. Porque nós temos ouvido e visto aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Em primeiro lugar, em nossas vidas. Depois, através de nossas vidas. Então, nós cremos que coisas grandiosas ainda vão acontecer. E é isso que nós queremos incentivar o Senhor. O Senhor tem um projeto muito especial para você. Nós te convidamos a você andar com Deus. A você andar com Jesus. Para que realmente a tua vida seja plena. Fora dEle não existe plenitude. Longe de Jesus não existe paz. Não existe alegria plena. Não existe alegria verdadeira. Verdadeira. Não existe amor verdadeiro. Somente no amor de Jesus que nós conseguimos ser completos. E aonde que nós podemos desfrutar daquilo que existe de mais lindo e maravilhoso. Eu não estou aqui contando, estando falando de um conto de fadas. Mas eu estou falando de algo que eu vivo, de algo que eu presencio todo o dia. E por isso que eu estou falando de Jesus. Porque é bom. O amor de Jesus é bom. Ele ama você. Ele tem um projeto para a sua vida. Temos mais pessoas participando conosco. Sim, o Jerônimo está nos acompanhando. Assim como o Maurício Pleixo também está nos acompanhando. Juliano Aguiar. O Matheus Rezende. A Lizete também está acompanhando. Everton Romão. Junto também o Elton Silva está nos assistindo. Amém. O Everton Romão está dando os cumprimentos para a gente. Que Deus abençoe vocês. E que Jesus abençoe a cada um que está vendo. Assim como o Leonardo Oliveira. A Silmário Cristiano. O Everton Pereira. O Sandro Silva. Fernanda Cabral. Giza Becker também está nos assistindo. Um grande, forte abraço Giza. E que a bênção do Senhor também recaia sobre a sua casa. Sobre a sua família. Amém. Com certeza. Então, este amor, essa graça, realmente vem me dar a sua vida. E eu estava meditando numa palavra que, na verdade, a semana inteira estão meditando nessa palavra. Ao que Deus tem falado ao meu coração. E tem gerado realmente uma paz tremenda no meu coração. E quem sabe, muitas vezes olhem para você. E dizem que você é errado. Que você, quem sabe, religiosos, que vivem numa condição seca dentro do Evangelho. Dizem que você não pode servir a Deus. Que você não pode viver a sua vida com Deus. Por causa de várias condições. Mas eu quero te deixar um texto. Que realmente tem motivado muito, muito mesmo o meu coração. Ele se encontra no Evangelho de João. Eu amo o Evangelho de João porque é o Evangelho do amor. Onde mostra o nosso Mestre. O nosso Gelo amor. Onde nos passa o amor dele. Onde ele mostra para nós o quanto ele nos ama. E lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Diz assim. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, aonde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara e os mortos. Então, Maria, tomando uma libra de um guento, de nato puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. E enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotus, filho de Simão, o que havia de trair, disse. Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Disse Jesus. Deixai-a. Para o dia da minha sepultura, aguardou. E Jesus continua dizendo que o que ela fez, seria para muitas gerações lembrar. E hoje nós estamos falando desta atitude de uma mulher. De uma mulher que amava o Senhor acima de tudo. Acima do preconceito. Acima dos conceitos estabelecidos por religiosos da época. Ela quebrou o que ela tinha de mais precioso e derrubou os pés de Jesus. E enxugou com os seus cabelos. Isso não era para Jesus. Ele sabia o que significava. Você quando ora, você quando busca a Deus. Quem sabe muitas vezes, eu sei que nós somos condenados. Por vivermos uma condição sexual, homoafetiva. Que muitas vezes, pessoas religiosas, condenam e nos mandam para o inferno. Por causa dos seus conceitos. Mas nós estamos aqui fazendo o que essa mulher fez. Quebrando o que ela tinha de mais precioso ao caríssimo. E derramou aos pés de Jesus. Para os religiosos, era um desperdício. Mas Jesus entendeu, não o que ela fez como físico, mas a intenção dela. Ela amava tanto o Senhor. Que aquilo, por mais que fosse um bem super valioso. Ela derramou aos pés de Jesus. Dizendo, simbolizando para Jesus. Jesus, tu és o mais importante para a minha vida. E o que eu quero te incentivar, meu querido. Não deixe as pessoas te desanimarem. E impedirem você de buscar a Deus. De você se entregar a Ele. De você fazer o teu melhor para Ele. Ele ama você. Ele enxerga cada atitude. Eu volto a repetir o que eu disse no programa passado. Eu sou pecador. Eu não sou perfeito. Assim como vocês. Nós todos somos falhos. Limitados. Porque a nossa condição humana. Ela é carnal. E o Senhor sabe disso. E Ele em nenhum momento. Ele veio nos condenar. Queridos, muitas vezes a sociedade. Querido, eu estou falando contigo. Meu coração se enche de lágrimas neste momento. Porque eu sei o quanto você sofre. Sendo condenado. A tua família. Os teus amigos que são cristãos. Religiosos. Legalistas. Fazem com que você sofra. Por causa de um evangelho. Errado. Não é um evangelho de amor. Eu estou falando com alguém. Em específico. Volte a buscar a Deus. Ele te ama. Assim como essa mulher. Ele não te condena. Jesus disse. Eu não vim para condenar o mundo. Mas eu vim para salvar. Os sãos. Eles não precisam de médico. Mas sim os doentes. Eu reconheço. A minha necessidade de Jesus. Ele me ama. Ele me aceita. Ele te aceita. Ele te ama. Ele te escolheu. Antes da fundação deste mundo. Ele tem um zelo por ti. Por isso, meu querido. Não desista. Quebre o teu vaso de narro puro. E derrame aos pés de Jesus. Rasgue o teu coração diante de Jesus. Reconheça a tua necessidade dele. Não deixe ninguém dizer que você está errado. Porque somente o Senhor vê o teu coração. Meu amado. Não desista. Não desista. Levanta. Levanta. Das críticas. Do preconceito. Viva a sua vida com Deus. Ele te ama. Ele tem salvação. Querido, a cura é pra você. Você não é pra andar sofrendo. Porque ele morreu naquela cruz. Pra que nós fôssemos saudáveis. Ele disse que pelas pisaduras dele, nós já fomos sarados. Ele já comprou a cura pra nós. Você que está enfermo, ouça. Eu libero uma palavra de cura sobre você. Seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Você que se encontra com este problema sanguíneo, diagnosticado, com um problema muito grave, muito raro. O Espírito Santo de Deus está invadindo a tua vida. Os anjos ministradores de cura estão trazendo cura. Estão transferindo, tirando todo o seu sangue ruim, limpando o teu sangue. Ele está transformando a sua vida. Ei, você que se encontra deprimido. Você se encontra deprimido. O Senhor está trazendo cura. Ele está arrancando aquela tristeza. Oh, eu vejo o Senhor fazendo uma transformação na tua vida. Ele está transformando a tua vida. Ele está entrando em providência. Ele está gerando um novo ciclo de vitória na tua vida. Oh, nós estamos num ambiente profético. Oh, eu vejo o Senhor entrando em providência por você. Ei, você que a sua vida só andava para trás. Que nada dava certo. Ele diz para ti. Reconheça os teus caminhos. Reconheça os teus caminhos em direita às tuas veredas. Ele está cavalgando em tua direção. Ele está construindo pontes. Ele está abrindo janelas. Ele está abrindo portas para você. Aquilo que não dava certo a partir deste momento. Você está chorando neste momento. Ele está entrando em providência. Ele está entrando em providência. Está transformando as condições a teu redor. Querido, você tem um chamado muito grande. Eu sei que você guardou. Você abandonou. Você ouviu muitas críticas. Foi julgado. E muitas vezes condenado. Mas o Senhor diz. Desintera o teu talento. E usa para mim. Eu te levarei a lugares altos. Os teus sonhos que foram roubados. Oh, querido. Você abandonou os teus sonhos. Você tinha um chamado. Você tinha um sonho. De construir coisas grandes. E por causa do preconceito. Da religiosidade. Do abandono da tua família. E dos teus amigos. Eu sei que você pode ter tido atitudes erradas. Eu não estou te julgando. O Senhor te ama. E Ele está dizendo. É tempo de restituição. Assim como essa mulher. Que era adúltera. Jesus um pouco antes disso. Expulsou os demônios dessa vida. Da vida dessa mulher. Restaurou a sorte dela. Ele está restaurando hoje. Simplesmente creia nisso. Indirei os teus caminhos diante do Senhor. Ele te ama da forma que você é. Você não precisa viver um padrão religioso legalista. Simplesmente ame o Senhor. De todo o teu coração. Creia nessa palavra. Eu quero orar pra você. Você. Que sentiu que essa palavra é pra você. E você sabe que tem a necessidade de fazer uma nova aliança com Deus. Ou você que nunca teve uma aliança com Deus. Eu quero te convidar. A você se tornar um só com o Senhor. A você se tornar um só com o Senhor. O dono do universo. Ele vai liberar palavras de bênção sobre você. Mas Ele quer fazer uma aliança com ti. Ele quer se tornar um com você. Eu quero orar com você. E eu te convido a repetir essa oração comigo. Você que reconhece essas palavras como sendo pra você. Você que tem necessidade dessas palavras. Eu quero orar com você. Mas em primeiro lugar. Repita essa oração comigo. Feche o teu olho onde você está. E olhe comigo. Querido Deus. Muito obrigado por falar comigo. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço que tenho abandonado as minhas... Os meus sonhos. Os meus chamados. Eu tenho enterrado os meus talentos que o Senhor tem me dado. Mas eu sei que também o Senhor me ama. Me aceita da forma com que eu sou. O Senhor quer me usar. Por isso eu peço perdão. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. Transforma o meu coração. Jesus. Eu te convido. Mora no meu coração. Tu és bem-vindo. Limpa a minha casa. Limpa essa casa que é o meu coração. A partir de hoje. Eu quero te conhecer mais. Espírito Santo. Abre a minha mente. Para eu entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A partir de agora. A tua aliança com o Senhor está renovada. E hoje você é filho de Deus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te exalto e te engrandeço pela vida de cada um dos teus filhos que está te ouvindo. Pai, derrama graça. Pai, derrama poder. Em nome do Senhor Jesus. Pai, aquele que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Que está doente. Essa condição está no passado. Porque a partir de hoje. Porque a partir de hoje, o Senhor envia anjos e ministradores a curar essas pessoas, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de cura. Seja curado agora, em nome de Jesus. Pai, as pessoas que andavam deprimidas, angustiadas, eu libero a cura, em nome de Jesus. E declaro uma alegria sobrenatural. Pai, que eles sintam o seu toque. Neste momento. Sintam a tua presença lá onde eles estão. E sintam algo que eles nunca sentiram. Um poder sobrenatural invadindo as vidas deles. Guarda eles. Protege eles, Pai. Contra toda a sécula inflamada do inimigo. Eu declaro que caia por terra. Em nome de Jesus. Eu declaro a bênção sobrenatural do Senhor. Sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado por ter nos acompanhado. Nós temos mais pessoas participando ou não tem dúvida? Temos sim. Já vou dizer aqui. Só um momento. Então, é uma imensa alegria para nós podermos compartilhar essa palavra. Eu sei que você foi tocado pela palavra de Deus. Eu quero te incentivar. Se essa palavra falou com você, se você sentiu o toque do Senhor, se você foi curado, compartilha conosco. Porque nós queremos compartilhar aquilo que você está fazendo através deste programa. Isso mesmo, Magnus. Isso mesmo, Magnus. Glórias a Deus. E chegando mais ao final de mais um programa. Quero então, como você pediu aí, para falar de mais pessoas que estão nos assistindo. O Marlon, o Marlon está nos assistindo. O Leandro, o Rodrigo Teixeira, Evandro, Heberson, Fabiane, Matheus, Edna Almeida. Glória a Deus. A Kelly está nos assistindo também. Ricardo, Altair. Amém. Lourenço, Cairo, Cauã, João Souza, José Gomes. Todos esses, nos assistindo aí, o programa Palavras de Fé. Amém. Então, nós vamos ficando por aqui. Este foi mais um programa Palavras de Fé, com Magnus e Rodrigo. Volte a nos acompanhar. Continue assistindo nossos programas. Compartilhe esse vídeo. Se você quiser buscar mais de Deus, nós estamos aqui para incentivá-los. Entre em contato conosco, você que precisa de oração, você que precisa de um conselho, estamos aqui para incentivá-los. Então, nos busque em inbox para os nossos contatos, para que você possa receber mais de Deus também. Em nome de Jesus. Então, fiquem com Deus. O amor de Jesus seja multiplicado na vida de vocês. Amém. Um grande abraço a todos e até o próximo Palavra de Fé.